Sua retação inabalável Levanderlei, tudo bem meu querido? Deixa eu abrir o microfone aqui, senão você não fala Fala Levanderlei, e aí? E aí Roberto? Bacana? Bacana Encosta aí no microfone, bam bam bam, encosta aí Paulo E aí Robertão, bom dia Bom dia meu querido, tudo bem? Tudo jóia Bacana, como é que tá a central do gás? A central do gás tá lá, tá bacana E a Beatriz, tá bem? Oxe, todo mundo bem O Tita tá maravilhoso Todo mundo lá na sintonia lá O Tita continua bem? Tita bem Tá folgando hoje, mas tá bem Ah é? Então manda um alô pra todo mundo lá Pronto, manda um alô pra toda a galera aí que acho que deve estar escutando aí com certeza Beatriz Jarbas Marcelão E toda a galera, os meninos que dá na rua aí É Beatriz pediu música aqui Agora, né? A gente tocou Zé Felipe Desde mais cedo que ela tava pedindo essa música aí, agoniada E a gente provenciou rapidamente Você é 10, mami Obrigado, querido Então, todo mês você tá careca de saber que comprando aí preenche cupom na central do gás Ah, e concorre aí a seis recargas todo mês Então agora você já sortiu aí, né? Um cupom Todo sábado Todo sábado Uma recarga Que bacana Então, só o nome novamente Valdir S. Reis Da rua Santos 391 Bairro Primavera O final do telefone dele, hein? O final do telefone dele é 7901 Só o final da data aí do nascimento pra comprovar Ele é de 1958 1958 Ok, então parabéns Parabéns, seu Valdir Opa! Acaba de ganhar uma recarga E a gente vai levar até sua casa, viu? Valeu! Vamos ouvir uma saudade agora com o RPM? Vamos lá No PlayHits 94? Agora Então toma! Tchau! Valeu, Marcelão!